Galerinha, adivinha onde que a gente tá? Eu acho que já deu pra ver, né? A gente tá no... Preto, carreiro, papai! E sério, gente, vocês vão querer ver esse vídeo até o final. Porque no final a gente vai no elevador. Não, será? A gente vai em muitos brinquedos que não fomos na primeira vez. Isso, muito legal. E também, no final desse vídeo, vai ter uma surpresa muito... O quê? Radical? Radical! Sensacional? Legal! Sensacional! Fenomenal! Sério, vocês precisam ficar aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e bora! Bora! Bom dia! Ih, voltou a dormir. Então você não vai no Beto Carreiro? Opa! Você é doido? Bom dia, galerinha. Já corre e deixa o like nesse vídeo. Não há nem que acordar. Eu quero ir com o Beto Carreiro. Quero com o Beto Carreiro. Vai ser um dia carinado. O fogo não é o fogo não é o fogo não é o fogo não. Ali, gente. Uau! Uma montanha-russa. Duas montanha-russas. Uma torre. Vou confessar que eu estou com medo, gente. Faz muitos, 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 muitos anos que eu não vou no brinquedo radical. Tô com medo de passar mal. Ai, desculpa, gente. Eu tô passando mal. Vai dar, Alá, passando mal nesse dia. Fica aí pra ver. Gente, olha essas beliças. Meu Deus, eu não sei o que eu vou pegar, não. Tem mais aqui. Ali, que do céu. O Ali que nem sabe o que ele pega, ó. E aqui temos... Os frios, galera. Pra montar um pãozinho. Muita saladinha. Cuidado pra você não manchar a sua blusa, que você vai ir. Se virar na sua blusa, já era. Muito importante comer frutinhas todos os dias, né, Alip? Qual que estava melhor? O melão ou o mamão? Melão. Agora bolinho de chocolate, né, claro? Certamente que sim. Ah, que coisa, uma bonitinha. Você está muito bonitinho, meu. Aproveite os seus melhores dias. O papai está ali, ó, erguendo o drone, gente. A gente já está aqui pronto pra ir pro barco carreiro, mas ainda é oito e meia da manhã. O parque mesmo pra você ir nos brinquedos, só abre às dez. Vem logo o solzinho, ainda está meio nublado. Estou esperando esse sol sair. O solzinho? Pô, só não, 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 não. Alguns momentos depois... Olha a arte, galera, olha a arte. Eu estou com tudo isso na mão. E eles querem que eu tire o foco. Miu, miu, motilidade. Você está turistando aí já, Alica? Você está ansioso pra entrar? Não. Tá? Não. Qual é o brinquedo que você mais gosta do Beto Carrero? Caque da Nerd. Você nem foi linda? É, mas eu acho que vai ser legal. Você acha que vai ser? Está ansioso? Não, tenho certeza. Gente, esse lugar é mágico. Eu amo aqui. Você gosta daqui, Alic? Gosto muito. Ô, Alic, vocês podiam pegar um carrinho desse aqui, ó. Pra ir me empurrando, pra não doer meu joelho. Aham. Não vai ser dessa vez ainda que nós vamos pegar um carrinho pra você, amor. Poxa, linda. Pai, era pra ficar maluco, tchim? É um papagainho, uma cacatua. Cacadua. Tem vários, até um unicórnio. Ah, e o unicórnio é a cara da mamãe, né? E esse ursinho de coração? Qual vai ser o seu primeiro brinquedo? Ah, tá igual o irmão. Aí sim. E eu vou ficar assim, ó. Se você ficar de boa, eu te dou um sorvete de macarrão. É linda. Você não quer um sorvete? Toma assim, tô entendendo nada. É sério, gente. Esse sorvete é salgado. Tem um sorvete que parece um macarrão aqui, que eu tô doida pra encontrar. Mas é salgado. Não é salgado, é sorvete. Ai, eu quero, eu quero. Fiquei aí pra ver, eu acho que vai ser muito legal. Já pode entrar? Não, pode entrar tudo. Tá tudo aberto. Vamos pra Tiger, então. Vocês lembram onde que era? Perto da... Não, Tiger. Você quer direto na Tiger? Sim. Vai ser o primeiro. Sério, o Partido já tá aberto. É muita alegria. O Partido Roteiros fez outro roteiro especialmente pra gente. Então se você vai vir pro Beto, não conhece, tá perdido e quer economizar tempo, chama eles lá no Instagram que eles vão fazer um roteiro especialmente pra vocês também. Eu gostei, hein? Ai, que delícia essa água, olha aqui. Vamos lá no Tibu? Ah, o que é? Você vai andar de caminho ou não, Alex? Não. A bicicleta aquática. A bicicleta aquática? Onde vocês estão indo? É pra cá. Cadê? Onde vai? Na Tiger Mountain. Tiger Mountain é lá do outro lado do parque. É aqui, ó. A mãe nem lembra mais o caminho das coisas. Eu lembro. Não lembra nada. Olha, tá dando like, gente. Like. Deixa o like. A gente não vai no show do... Do Excalibur. A gente não vai no show hoje, né? A gente não vai no show do Excalibur, mas a gente vai comprar a espada e o escudo do Carly... Não lembro. Vai sim. Do Talibu? Do Excalibur. Já não tem? É que ela quebrou, lembra? Ela quebrou? Uhum. Que pena. Deixa eu ver se a cara vai ver. É, se a cara vai ver. Ah, mas... Ah, que coisinha fofa. Te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. A gente tá aqui na fila da Tiger Mountain. Tiger Mountain, né? Tiger Mountain. E eu vim contar pra vocês, porque eu não aguento guardar segredo. Adivinha qual é a surpresa desse vídeo? A gente vai na área. Menor! É a primeira área Nerf do mundo. E é aqui no Vento Carreiro. Vai tá muito legal. É novidade. Ela abre dia 12 só, na verdade, na quarta-feira. Mas a gente vai tentar entrar lá hoje. Será que a gente vai conseguir? Não sai desse vídeo pra ver, galerinha. Beleza. Meia de patinho... Cadê os patinhos nos comentários, né, Alec? Patinho! Quem gostou também? Abriu! Vamos! Ah, vamos! 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 Ah, veio o errado? Ah, veio o errado? Ah, veio o errado! Ah, veio o errado! Parece que todo mundo pegou a fila errada. Ah! É fila, a fila já começa radical. Nós somos os primeiros na fila. Hoje tá tendo bastante fila, hein? Semana das Crianças. Ligue as minhas crianças! Já vai ter passado a vida final. Já vai ter passado. Hoje é dia 10. E hoje é dia 11. 10. 11. 10. A gente tá no primeiro carrinho, galera! Mãe, não fica filmando! Tem que filmar, galerinha? Quer ver se você vai ter coragem? Vai que o celular não cai. Não vai cair. A mãe tá subindo o céu. Ai, Tui! Ih, tá subindo! Bora, galera! Cara feliz, porque a gente vai descer! Uuuu! Iuuu! 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 Ai, que delícia! Iuuu! 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 E aí, Alec? Eu fiquei assim, ó! Turned out for what? Ah, sim! Sério? Eu só fiquei no começo! Mas você ficou com medo ou gostou? Eu gostei! Tá bom! Junta aqui, ó! Olha aqui, Alec! Que olho lindo! Olha lá! Abraça ela! Só pra botar tatuando ela! Deu certo? Vai, Alec! Quer continuar com o seu celular? Tá preparado pra apanhar no bate e baixe, Alec? Você que vai! Você vai dirigir sozinho aí! Quem será o melhor motorista? Enquanto eles vão aí nesse brinquedo, galera, eu vou comer alguma coisa! Você é focado, viu? Eu tô presa! Minha vítima está logo ali! Vamo aqui! Vamos agora provar, quer dizer, procurar o sorvete de macarrão. Vê se ele existe mesmo, e se ele é salgado ou doce, né, Alec? é salgado é doce vamos ver o carro é salgado mas é sorvete vai saber né é a invenção aqui do Beto Carreiro empolgando aqui ó aqui ó na foto parece um miojo mas nem eu quero um sorvete de macarrão tá ansioso para comer um espaguete ali um espaguete doce mas o Alex pediu o espaguete ele nem perguntou o preço e se for um milhão de reais eu já paguei e nem vi o preço também meu Deus vamos ver se tem aqui o preço é sorvete de creme com chantilly calda natural de morango e coco ralado coco ralado é o queijo ralado é doce então é doce gente é doce ufa ai meu Deus que delícia olha isso e aí Alex vamos ver se isso é bom porque o Alex não quer falar nada aqui ó parece um miojinho gente olha isso miojo ou larvas o que vocês acham que parece isso galerinha comenta aí fala que eu te escuto acabamos de tomar um sorvete delicioso e eu quero aproveitar aproveitar eu quero aproveitar para mandar feliz aniversário para o João Gabriel que é filhinho da moça que atendeu a gente aqui na uma sorveteria muito legal parabéns pro João parabéns para você olha que massa o cabelo dele obrigada eu tenho certeza que eu te arrumei muito legal conhecer vocês olha o que que eu tô vendo daqui galera eu acho que a gente não vai conseguir entrar agora porque eu acho que os brinquedos nem tá funcionando se a gente vai falar com alguém para ver se a gente consegue entrar é isso aí truta enquanto isso bora em um brinquedo Alex bora que vai ser o da Hot Wheels e fiquem aí para saber se a gente vai conseguir ou não entrar no parque da Nerf tá muito lindo eu não tô em rusa em todos os brinquedos vai ter que tirar foto estamos encontrando muitos inscritos aqui eu amo quando vocês vêm pedir abraço e pedir foto vocês podem vir mesmo tá com o Alex não é muito legal quando os inscritos vêm pedir para tirar foto muito pode vir sempre 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 o portal da escuridão nesse negócio não entendi esse final não entendi foi nada era tem um portal da escuridão aqui que eu tenho certeza que o Alex vai 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 ficar com muito medo né Alex eu acho que tem que ser da próxima vez em você não tem coragem não sim a galera vocês acham que o Alex deve ir nesse terror galera olha isso eu acho que o Alex vai chorar de medo eu adoro coisa de terror né galera que vocês acham o Alex deve ir vocês acham que ele vai ficar com medo quem acha que ele vai ficar com medo escreve aí olha que medroso posso gritar desse tamanho do mundo gritar pode eu vou falar assim ah não me mate ah vai bora 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 certeza vai bora se preparem para ver não pode filmar lá dentro não pode filmar mas a gente vai filmar no final a reação tá saindo hein fica aí esta atração não é aconselhada para crianças menores de sete anos eu tô com uns vai tudo isso o negócio do terror vai fechar agora para o almoço aí o Alex tem tempo de pensar se ele vai ter coragem mesmo de vir depois né Alex e você vai certeza olha só que que eu ganhei do Alex gente uma florzinha aí a gente vai passar pela linha pelo espirrador de água a gente ai que delícia eu quero ficar uma paciência minha gente pelo amor de Deus que calor é esse você sabia que a primeira loja exclusiva da Hot Wheels fica no Beto Carreiro Land e agora vai ter o da Nerf também ó aguinha mãe eu vou pra aguinha cadê a aguinha cadê não tá funcionando a aguinha que tristeza mano eu tô triste que a aguinha não tá funcionando eu também tomara que ligue depois né olha ali ó descendo olha eu quero me molhar nossa gostou olha ali olha ali oi que massa como que é seu nome o Alex você tirou sua carteira já tem carteira de motorista não mas eu sei dirigir agora vai pisa galera tô andando aqui de carro 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 vou acelerar mais vamos comer vamos comer vamos comer vamos comer tem um carro tem um carro tem um carro que eu acho que levaram todos os nossos filhos embora comida 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 é bom eu vou tirar uma fotinha com a polícia ali ó olha foto de polícia assim ó aí sim hein bora sentar umas bolinha na lata vamos ver se o Alex vai errar outra vez o Alex não sei se o Alex vai errar ele não acertou nada eu acho que eu tenho que jogar precisa derrubar mais uma lata para ganhar um prêmio e aí e aí e aí e aí e comer uma galinha aí presta atenção se concentra pelo menos para tentar acertar a galinha para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato nossa de novo é bem forte de novo e aí e aí e aí mais um filhinho para conta o nome dele vai ser elefante original muito original preparado para o show épico da hot wheels não brincadeira o a e aí o o o o o e aí o o o o o o o Olha só, meu amigo Sérzinho está fazendo esse teste para ver se consegue entrar na equipe Hot Wheels. Sim ou não? Sim! Precisa de ir mais alto? Sim ou não? Sim! Ok, olha que gol. Beleza, meu irmão. Beijão para você, para a mamãe Lau. Amigão, papai, tia, galera da família, mas a mãe. Beijo no coração de vocês. Daqui a pouquinho a gente conversa bem de pertinho também, tá? Que massa, né? Que massa, né? E aí? Aí? Tá pronto pra tirar uma foto com a equipe Hot Wheels do melhor show do Beto Carreiro? Fala aí, foi legal ou não foi? Nossa, aí você deixou surdo Gente, é incrível como que eles conseguem fazer aquilo Eu queria dar uma volta, ó Fica aí, Beto Carreiro, fica a dica Fica a dica, eu também queria dar uma volta aí Leva a gente pra dar uma volta Olha só quem encontramos aqui, Alec, de novo Cara, obrigada Eu tava falando aqui, ó, leva a gente pra dar uma volta Quer dar uma volta um dia aí, ó Oito, então vamos esperar mais dez de você tirar a carteira e... Tirar a carteira Gente, que massa, ó, deixa o like aí pra todo mundo aqui, ó A equipe sensacional Tchau Tudo, tem que ir com a escola, comer bastante Comer bastante, ele já sabe Comer bastante, já sabe, né, Alec Tirar nota boa, né, escutado Ai, que legal, gente Vamos fazer uma fotinho ali Beleza Você tá correndo mais com a Hot Wheels, então? Só falta dez anos, claro, que pilotar um carro da Hot Wheels Dessa vez a galera da equipe saiu só pra tirar foto com a gente Não tinha mais ninguém esperando Você viu que lindo, gente, que chique Adorei, valeu, pessoal da Hot Wheels Toda vez que nós viermos no Hot Wheels tá garantido É o melhor show Uuuu E você falou que ia chover e onde? Não, gente Que sorte que a gente teve, galera Tava mancho Só dez dias eu achei que a gente não ia... A gente trouxe o sol pra Santa Catarina Agora eu irei ir na montanha-russa A mãe trouxe o sol, sabe por quê? Por quê? A metade é amarela Eu que trouxe o sol, galera O Ale que eu vou ir na Star Mountain Tá, bora Será que eu vou morrer de medo? Vai Será que eu vou desmaiar? Vai Vai Galera, tô aqui Vamos ir na primeira montanha-russa Que é a Star Mountain A Lau ficou lá na fila E diz ela que vai nesse brinquedo Será que a mãe vai mesmo Ou ela vai desistir no meio do caminho? Não, ela vai Será que ela vai? Eu acho que ela vai desistir Alô, oi Oi Oi, tudo bom? Já assisto o dia inteiro Ah, encontra aqui ainda Que lindo, cara Gente, agora a mãe Ela tá no primeiro carrinho E como nós vai ver se a mãe tá ali? Galerinha, vocês pausam o vídeo E vê se encontra o cabelo dela aí É agora, gente É agora Acho que não vai dar pra ver daqui Mas na hora que ela descer vai Vamos ver se a mãe consegue ver o cabelo dela Você escutou o grito dela? Você escutou o grito dela? Ah lá Ah Você conseguiu ver alguma coisa? Ah, eu acho que não sei Agora eu vi ela Agora não Você viu? Não vi Vai, mãe Ela não vai te ouvir, não Olha lá Ela vai passar aqui agora Vai, mãe Quem aí conseguiu ver, galerinha? Gente, foi top Foi top Partiu pra oitava escuridão Eles vão matar a gente? What? Claro que não, né? Ah tá Ufa Eles vão encostar no gente? Talvez Complicou Cáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá olha aí ele fica na beiradinha ele ainda ali ó vai lá vai lá gostaram eu fiquei nem teve medo olha que saiu com uma cara ali mas ele foi mais corajoso que eu juro já a uma estava fora do corpo dele a hora que abriu a porta ali de novo aqui tem coragem lembra da última vez ele levou um banho no seu pé sobreviverem eles estão seco demais né que delícia galera que legal meu aniversário abraça ela ali olha aqui para tirar uma fotinha meu deus ah que fofinho eu gostei do Miguel você gostou do Miguel que coisa mais linda estou louco estou louco a gente sabe que vermelhinho com todo o camadinho do sol ahhh o que é isso a crazy river madalas mãe o que significa riu mano Ninguém me molha, hein? A água é limpa Eu vou proteger Não venha nenhum perigo Vai molhar o microfone Olha ali seu outro pé, tá inteiro dentro da água, Rale Os quatro estão nadando Esse é um dos mais legais também, né? Esse não pode faltar É verdade Ai, que lindas inscritas Eu quero o meu churro Churro de crepe, né? Ih, o Alec quer uma espada Você veio mais colorido, hein? O Alec é o Zoro, galera Falta uma na boca Falta uma na boca só Eu fui abandonada, galera O Alec e o Tim Estão lá sentados descansando E falaram pra eu ir sozinha, gente Que tristeza, mas vocês vão me acompanhar, né? E eles vão ver só no vídeo O meu desespero Na Fire Whip A Fire Whip atinge mais de 100 quilômetros Em sua primeira queda, galera Mais de 100 quilômetros Você tem noção o quanto que isso é rápido? Essa é a primeira vez que eu vou na Fire Whip Deitinho vários foguinhos aí Você sabia que fire significa fogo? Você pode ver que parece um monte de foguinho na montanha-russa Gente, olha isso É de ponta cabeça Gente, a fila tá vazia Já que eu chego lá Gente, do céu Eu tô tonta, tontinha Vocês não estão entendendo o que é isso? Gente, eu não pude gravar com a câmera E ainda bem Porque eu não ia conseguir segurar ela Mas disse que tem câmera nos carrinhos E gravou a minha reação Vamos ver se tem Que daí eu vou comprar o vídeo Pra vocês verem como eu morri, gente Eu tô tonta, sério Mas é massa, hein? É muito legal Eu amei Amei Vocês não estão entendendo o que é isso? A gente fica, tipo É ao contrário Tipo, não tem Não pega os pés Fica livre no ar Assim, parece que você vai cair no chão Eu fui muito corajosa, Alip Será? A gente não viu ainda Eu não sei não Vocês só vão ver a minha reação Já vai ter visto, na verdade Quando postar o vlog Eu que vou editar É, na verdade Uma hora dessas Você tá assistindo até agora É porque você já viu como foi Foi legal, né, gente? Meu Deus, foi muito legal Ah, mas eu tô muito triste, mãe O quê? Porque não deu pra ir na área Nerf Verdade, galera A área Nerf só inaugura dia 12 Hoje é dia 10 Não fizeram abrir pra gente Mas a gente recebeu um convite Da pré-enganação Da Nerf Da pré-enganação? Como é que é, rapaz? Galerinha, vocês não acreditam nisso Humberto Carreira Deu um convite pra gente aparecer aqui amanhã Na pré-inauguração da Nerf Antes de ser aberto pro público Vai ter muito influencer Vai ter muitos youtubers Vai ter o Enaldinho, Alec Gente, o Enaldinho Eu vou ficar assim, ó Meu Deus, eu inscredo Eu também sou eu do A gente, a gente tá falando lá Se vai ver ele ou não A gente não sabe Mas vai sair no próximo vídeo Então se você quer ver isso Se inscreve no canal Ativa o sininho Agora tchau Fui Tchau, Beto Até daqui uns tempos Até amanhã Até amanhã Tchau